Música Olá, muito boa tarde. A partir de agora você acompanha as principais notícias da capital e do parlamento. O direto da redação já está no ar. Ontem a Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão solene para entregar a medalha do mérito humanitário zumbi dos Palmares a doutora Maria Zelma de Araújo Madeira. A comenda foi proposta pela vereadora Larissa Gaspar do PT. Maria Zelma de Araújo Madeira possui graduação em serviço social pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Sociologia com linha de pesquisa em pensamento social, imaginário e religião. Foi também assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Estado do Ceará, além de coordenadora especial de políticas para a promoção da igualdade racial do Estado. Recebe a homenagem da Câmara Municipal como reconhecimento por essa dedicação à causa social e racial. É um reconhecimento do papel dela, do papel acadêmico, como pesquisadora das questões étnico-raciais, do papel político, como uma gestora, como uma pessoa que tem influenciado o Ceará como um todo na formação de uma compreensão sobre o racismo, sobre essa diversidade que nós temos e que precisa ser reconhecida e valorizada. A medalha Zumbi dos Palmares é uma comenda ofertada a cidadãos ou entidades que tenham se destacado por relevantes ações e serviços prestados no combate ao racismo e na promoção da igualdade racial. A medalha foi criada em 2018 e batizada em homenagem a Zumbi dos Palmares, o líder quilombola brasileiro, símbolo de luta contra a subordinação dos escravos no país. Estou honrada em receber essa medalha de Zumbi dos Palmares, que na verdade para nós, movimento social negro, para os intelectuais negros, para gestores da política de igualdade racial, como eu fui nesse estado, eu tenho mesmo uma gratidão pela sensibilidade e inteligência da vereadora Larissa Gaspar, que na verdade é uma iniciativa dela. A solenidade foi proposta pela vereadora Larissa Gaspar. A parlamentar tem como prioridade em suas bandeiras de luta o trabalho em favor da igualdade racial. A professora Zé Amadeira é uma referência para todas as pessoas que querem construir uma sociedade garantindo a igualdade racial. Ela tem uma atuação muito forte nessa pauta de enfrentamento ao racismo, de construção de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Foi coordenadora de políticas da igualdade racial do governo do estado, hoje é secretária especial de acolhimento dos movimentos sociais, justamente por essa experiência dela em articular, em estar presente nas comunidades quilombolas, junto aos povos de terreiro, com os indígenas. O trabalho que a professora Zé Amadeira tem feito, criando também o projeto Ceará Sem Racismo, que recebeu premiações importantes pela sua força realmente transformadora de mudar a consciência e construir uma sociedade que realmente seja plural e que respeite o seu povo em toda a sua diversidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de Fortaleza para 2023 foi aprovada em segunda discussão no Parlamento Municipal. A receita é estimada em 10 bilhões e 700 milhões de reais. Esse foi um dos destaques da sessão parlamentar da última quinta-feira. O Dia de Atividades dos Vereadores e Vereadoras começou nas comissões técnicas. A primeira reunião foi da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a audiência pública sobre a situação dos permissionários da Nova Beira-Mar, de autoria de Lúcio Bruno. A segunda foi conjunta da de Constituição e Orçamento, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, peça que organiza o orçamento de Fortaleza para 2023. A aprovação foi conduzida pelo líder do governo, Gardel Rolim. Nós já tínhamos apreciado o projeto original, hoje analisamos as emendas, eram 23 emendas, a Câmara, a Comissão, Conjunto, CCJ e Orçamento analisou as 23, duas foram aprovadas e agora está pronta a LDO para ir a plenário, ficando aí a carta do presidente da Câmara pautar para que os vereadores possam apreciar e votar no plenário da Casa. Já a sessão legislativa teve debate sobre o caso da criança de 11 anos grávida, vítima de estupro em Santa Catarina, em que o Ministério Público autorizou a interrupção da gravidez. Tudo começou com um vazamento criminoso de informações de um processo sigiloso. Haja vista que a vítima tem 11 anos e o autor, o suposto autor, tem 13, que é o meio irmão dessa criança. A juíza, doutora Joana, está sendo extremamente perseguida, simplesmente porque ela foi buscar cumprir a lei, uma vez que ela foi procurada a partir da negativa de uma equipe de saúde que não quis realizar o procedimento abortivo, porque a criança já tinha mais de 22 semanas de gestação. A gente está falando de um direito constituído, que é o direito a que mulheres que são vítimas de violência ou, então, vítimas de estupro, elas tenham acesso ao aborto legal. E, no caso, eu não estou falando de uma mulher, estou falando de uma criança que não pode ser nomeada de mãe. Essa criança, ela foi profundamente violentada e por quem deveria protegê-la. E é isso que eu quero chamar a reflexão de vocês. Ao todo, foram deliberadas 29 matérias. No pequeno expediente, 14 matérias foram lidas e enviadas às comissões técnicas, onde receberão pareceres quanto à constitucionalidade, se atendem ao texto legislativo e também ao interesse público. Na ordem do dia, outras 15 matérias foram votadas e aprovadas. Wander Alencar teve enviada às comissões indicação para gratuidade a pessoas com deficiência no transporte coletivo. A gente apenas quer estender uma garantia que já existe ao idoso da gratuidade, estender também para as pessoas com deficiência, seja ela visual, física ou sensorial. E acompanhantes. A gente quer incluir também os acompanhantes disso para ter um deslocamento, tipo um atendimento clínico, muitas vezes o deficiente tem dificuldade de ir para o atendimento clínico porque não tem condições financeiras de pagar um transporte. Então a gente quer garantir essa gratuidade para que ele tenha acesso ao atendimento médico com mais facilidade. Jorge Pineiro teve aprovada a criação do Polo Gastronômico do Meireles. Nosso objetivo é de fato que o poder público possa investir mais fortemente em termos de infraestrutura, incentivos fiscais, para que cada vez mais essa região se torne esse polo gastronômico para atrair mais turistas, geração, portanto, de emprego e renda para o fortalezense, para o município de Fortaleza. E assim a gente poder, já com a vocação natural que o fortalezense tem de acolher os turistas, poder desenvolver cada vez mais essa área e cada vez mais o turismo na cidade de Fortaleza. A lei de diretrizes orçamentárias, que havia sido aprovada nas comissões logo cedo, entrou extra pauta e foi aprovada no plenário em segunda discussão. Vale ressaltar que tudo está às claras no portal da transparência, todos os recursos utilizados pela prefeitura, o orçamento. Nós fizemos 12 audiências públicas nas regionais, por todas as regionais da nossa cidade. Fizemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal também para deixar tudo esclarecido no orçamento e é onde o dinheiro do fortalezense será investido. A partir da próxima segunda-feira, a vacina contra a influenza será liberada ao público geral aqui em Fortaleza. Moradores da capital cearense, a partir de seis meses de idade, poderão ir aos postos de saúde e receber o imunizante. É preciso apresentar um documento oficial com foto. O atendimento será feito sempre das oito da manhã às cinco horas da tarde, de segunda a sexta-feira. No fim de semana, funcionam os postos de saúde Paulo Marcelo e Messejana. A vacina age contra a influenza A, H1N1 e H3N2 e influenza B. A imunização é fundamental para evitar aumento do número de casos de síndrome gripal. A campanha de vacinação de grupos prioritários contra a influenza acaba nesta sexta-feira em todo o Ceará. Após ter sido ampliada, o objetivo da Secretaria de Saúde era atingir pelo menos 90% do público-alvo. A Câmara Municipal de Fortaleza se prepara para lançar o primeiro documentário produzido pelo Departamento de Comunicação da Casa. Vidas Ciganas, Marcas do Passado é o nome dele. E eu não tenho medo de errar que hoje no Brasil eu acredito que nós somos mais de 3 milhões de ciganas. Há muitos anos atrás, nós vivíamos de andar de animais, nós vivíamos debaixo dos pés de pau. Quem tinha lona fazia uma barraca, quem não tinha, se chovesse, ficava nas barracas dos outros até passar a chuva. Enquanto nós estamos na invisibilidade, o que a gente faz é lutar e resistir. E principalmente resistir contra essa imagem de que nós somos um povo mágico. Eu queria, na verdade, estar em todas as manchetes como o primeiro reitor cigano da história desse país. Nós sempre dançamos com a alma, dançamos com o coração. Pausa rápida e no próximo bloco vem aí mais uma edição do Celebrai Festival, o mega evento cristão que será realizado no fim de semana. Eu volto em um minutinho, não saia daí! Sabe quantos quiosques Fortaleza ganhou com a Nova Beira-Mar? Uns 20. Eu acho que dá mais de 40. Rapaz, quantos eu não sei não, mas eu sei que dá é massa. A Prefeitura entregou mais de 60 quiosques e a Nova Beira-Mar já está pronta para receber você. Tem nova ciclofaixa, novo calçadão, nova pista de skate e nova feirinha. Aproveite! Viva a Beira-Mar de todos! Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. O Direto da Redação está de volta e o nosso assunto agora é a Feira de Economia Criativa que faz parte do Circuito FENACE. Essa feira acontece na próxima semana, na segunda e na terça-feira. Quem conversa com a gente sobre esse tema já está aqui comigo no Direto da Redação é a Estela Pavã, que é organizadora da FENACE e presidente do Sindicato do Ceará. Estela, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse explicando qual o objetivo desse encontro. O objetivo do fórum, iniciando pelo fórum, Fórum da Economia Criativa, que será dias 27 e 28, agora de julho, é a capacitação, preparar o público para o acontecimento maior, que será a FENACE, que é a Feira Nacional de Artesanato e Cultura, que acontece em setembro de 16 a 25. O fórum, ele faz parte de um circuito. Esse circuito, ele conta com a economia circular, que é através de um seminário, que vai acontecer dia 25 e 26 de julho, e depois do fórum de artesanato cearense, que é onde a gente vai trazer uma representatividade de todo o Brasil. E o que é que vai ser debatido aí na próxima segunda e terça-feira? Na próxima semana, a gente vai falar sobre o design, sobre a cidade criativa. Fortaleza hoje foi patrimônio através da Unesco, uma das cidades escolhidas. Nós vamos estar com o Alberto Gadanha, que vai falar a respeito, representando a Prefeitura de Fortaleza. Temos vários outros temas, falando da arquitetura, do patrimônio. E no dia 27, a gente encerra com juventude empreendedora, os jovens empreendedores com cases de sucesso. Dia 28, a gente vai falar a respeito da moda na economia criativa, que nesse período de pandemia foi uma das coisas que mais se destacaram, porque muitas pessoas perderam seus empregos e tiveram que empreender. E empreenderam na economia criativa. E depois a gente vai falar sobre o artesanato, porque o artesanato é o grande ponto focal da FENACE. O fórum de economia criativa é voltado para que público? O público-alvo é artesão, empreendedor, de modo geral, e apaixonados pela economia criativa, porque é muito amplo. Então, a gente abre um leque de várias áreas, a cultura, o design, e aí a gente mostra que o artesanato e a economia criativa andam juntos. Muito tem se falado em economia criativa, o que ela representa hoje? Hoje, ela representa um número gigantesco na economia. Se eu não me engano, segundo pesquisas, mais de 71 bilhões de reais movimenta nacionalmente. E nós temos hoje 2% da população que sobrevive de economia criativa. Nesse percentual, a maioria, mais de 60% são mulheres. E a faixa etária, quando se fala da economia criativa ligada ao artesanato, é de 40 a 60 anos. Então, a gente pega um leque realmente de gente que, muitas vezes, nem só pela situação econômica, mas também pela paixão. É uma coisa que inspira, que gera emprego, que gera renda. Então, é uma coisa muito positiva, muito boa de se trabalhar. O fórum vai ser virtual, presencial, realizado em que local? O fórum, ele será online, gravado no estúdio aqui em Fortaleza. Você pode se inscrever pela FENACE, fenace.com.br, e seguir as redes sociais do evento, que é a FENACE, pelo Instagram. A gente já divulga o link para você assistir através do YouTube o evento, se inscrever. E os 100 primeiros ainda vão ter, os 100 primeiros inscritos do fórum, eles vão ter uma consultoria ligada à área de Martin, através do nosso grande parceiro, que é o SEBRAE. Para a gente encerrar a nossa entrevista, fazem um convite para o artesão, para o microempreendedor que queira participar. Nós estaremos com uma grande oportunidade agora, no dia 27 e 28, para você que é artesão, que é empreendedor, que quer se capacitar, que quer se informar do que acontece no mundo da economia criativa. Então, se inscreva no site da FENACE, fenace.com.br, e acompanhe as nossas redes sociais. Tá ótimo, obrigada pela participação aqui no Direto da Redação, tá bom? Foi um prazer. Agora tem as dicas culturais para curtir o fim de semana, e quem conta para a gente é Romana Mello. Se a sua semana foi cansativa, estressante, cheia de atividades, não precisa se preocupar. Começa agora a nossa agenda cultural, para você relaxar e aproveitar bem o seu fim de semana. E neste sábado, dia 25 de junho, acontece mais uma edição do SELEBRAE Festival. Um evento de louvor consolidado na capital cearense, realizado no polo de lazer do bairro Conjunto Esperança. Atrações como Anderson Freire e Kemuel são aguardadas pelo público. O SELEBRAE Festival, que este ano está trazendo a banda Kemuel e está trazendo também o Anderson Freire. Lá, no polo de lazer do Conjunto Esperança, sábado, dia 25, a partir das 18 horas, você pode levar o seu alimento a entrar, já que é totalmente gratuito, e com esse alimento vamos ajudar as pessoas que estão precisando. Sem contar que nós vamos ter bandas locais, que ganharam um festival e vão ter a oportunidade de estar louvando e exaltando o nome do Senhor, juntos com cada um de nós. Sábado, CELEBRAE Festival, você é nosso convidado. Vem para essa paz que está contagiando todo mundo. E a turma do Caos Coletivo está com a agenda do fim de semana repleta de espetáculos teatrais. Oi, minha gente, nós somos do Caos Coletivo. E nesse final de semana tem muita diversão com o conto de fadas de Unino. Gente, é uma contação de histórias muito divertida. No sábado, lá na Praça Luísa Tavra, no Espaço Mais Infância, às 18h30. E no domingo, no Mercado das Flores, às 9h30 da manhã. Gente, programação gratuita, hein? Vamos lá, em ritmo junino. E no mês oficial do São João, o que não falta é festa junina. E os shoppings da capital estão com uma programação especial. Tem visitação, atrações, comidas típicas e muita diversão. Basta acessar as redes sociais dos shoppings de Fortaleza. Morem na faceira do cabelo cacheado. Deu laço de pinta, já laçou meu olhado. E agora, e agora eu quero ser meu namorado. Já o Centro Cultural Bom Jardim tem programação cultural a partir das 14h deste sábado. A partir das 14h, acontece a oficina de artes visuais, junto com o grupo Lonarte, onde nós vamos trabalhar técnicas de artes visuais que ajudem nos processos de criação e montagem de peças artesanais que as mulheres do grupo produzem. E nos dias 24 e 25 de junho, acontece a quarta edição do evento Noites Brasileiras, Festival Multicultural do Brasil, na Praça Verde e no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Shows, performances e feira de economia criativa marcam esta edição, que é totalmente gratuita. O Festival Multicultural do Brasil, que chega na sua quarta edição, com um encontro imperdível entre o Ceará e Maranhão, o Maranhão e o Ceará. Está na hora de a gente acolher os maranhenses e enaltecer também a cultura cearense. É um encontro estético, artístico, poético, que conta as histórias desses dois territórios tão importantes para a cultura do Brasil. Estão todos, todas e todos convidados para essa programação. Dias 24 e 25 de junho, estaremos num encontro marcadíssimo no Centro Cultural Dragão do Mar. Segue a gente no arroba festival Noites Brasileiras, a entrada é gratuita. Que showsaço, você não pode perder. Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Até mais! E reforçando o convite da Romana para o Celebrai, que acontece amanhã, Alisson Oliveira traz mais detalhes desse mega evento cristão, que será realizado no fim de semana lá no Conjunto Esperança. Tem aí mais um Celebrai, esse grande evento, grandioso mesmo, que tem também uma grande campanha em prol da luta contra as drogas e contra a violência. E já é agora, agora, nesse sábado, a partir das 18 horas, no Polo de Lazer do Conjunto Esperança. Está todo mundo convidado, é gratuito. E tem também uma campanha de doação de alimentos opcional para quem quiser ajudar. Eu estou aqui com a Irami, olha que bacana, ela é vencedora de três edições do concurso musical do Celebrai. A gente está, sim, numa expectativa muito grande. Cultural é importante, é importante para a população que está ali na redondeza, que também promove cantinas e vende, é econômico também. Então, eu só vejo coisas boas. Essa celebração linda, que acontece aberta ao público, ao ar livre, para todo mundo celebrar. Então, o Irami e o Matheus, por favor, uma palhinha dessa celebração. Obrigada. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Só reforçando, o Celebrai acontece no próximo sábado, no Polo de Lazer do Conjunto Esperança, a partir das 6 horas da noite. O Direto da Redação fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um excelente fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Tchau, tchau.